Rose Porra, eu te dei um cachorro, cara Você vai ficar me tratando assim Brincadeira, esses stories aqui Só foram pra mostrar que eu mereço Entrar no Oscar como melhor atuação mirim Mano, amanhã vai ser muito legal Amanhã vai tá eu, o Bola E o Cris no TVZ E olha a hashtag que o Multishow criou Oito e bola, galera Exatamente Dia de sorte pra vocês Mercado de graça pra todo mundo, galera Viu, não Eu só vim aqui rapidinho Já pra me defender antes de começar o programa Falar que tudo que eles forem falar é mentira E eu já tô postando aqui já Não, então, tudo que for relacionado a namorada é mentira Relacionado a qualquer coisa Você acha que os seus fãs acreditam em você? Oito e bola no TVZ Vai apresentar o Jornal da Noite? Vou Fala aí Ó, então bola Qual que é a hashtag? Pessoal ir lá no Twitter agora Oito e bola Oito e bola no TVZ Oito e bola Ele faz eu falar ainda A hashtag que ele criou É oito e bola, viu, galera Oito e bola Ó, Rafinha, o que foi? Conhecei Fala aqui, Rafinha Um beijo pras professoras de Porto Alegre Rafinha é bear Ele assiste meus stories e fica repetindo depois Vai me desculpando a ousadia Esse bolinha é um pedaço do céu Que é grande pra caramba, né, Cris? E jogou fora o pincel Que jeito, Adão, você já Obrigado Segundo lugar nos Trending Topics Oito e bola no TVZ Continue mandando Exatamente agora, galera Oito e sete Exatamente Bola, você não tá nessa, querido Agora é oito e sete, né, oito e bola Como que era a cara dele? A cara dele era a meme e toda? E me temido, né Como que era a cara que ele fazia? Só fazia a cara dele